Foi num site de compra e venda na internet que esse corretor de imóveis encontrou o carro que vinha procurando. O bandido postou a foto do veículo e para atrair a vítima, disse que pretendia vender o ágio no valor de R$ 7 mil e o comprador assumiria o pagamento das mais de 40 parcelas restantes. O negócio era tentador. Ele conversou comigo falando que era R$ 7 mil e eu pedi um desconto, eu não tinha esse valor. Eu passei para ele o valor de R$ 5.200 em mãos, com recibo, em espécie, e para eu continuar pagando as parcelas de R$ 5 mil e alguma coisa que ele passou para mim. Depois de convencer o criminoso a baixar o valor do ágio, o corretor de imóveis decidiu comprar o carro. Mas antes de fazer o pagamento, levou o veículo numa empresa de vistoria. Não havia problemas de restrição e nem adulteração, conforme mostra o laudo. O corretor também fez levantamento junto ao Detran. Também não tinha problemas com o carro. Ele tinha procuração, ele tinha tudo, entendeu? Do carro, documento. Aí eu procurei tudo saber se o carro fosse clonado, alguma situação, os carros eram de leilão, alguma coisa assim, né? Então você foi para a vistoria. Vistoria do Detran, vistoria veicular e nós fomos para poder puxar também, num despachante, o PA2, que fala tudinho do carro, né? Então, na verdade, não tinha nenhuma irregularidade, nenhuma restrição. Nada, nada, nada. O carro tudo em perfeitas condições, em dias, tudo certinho. Esse recibo mostra o comprovante do pagamento no valor de R$ 5.200. O que o corretor de imóveis não sabia era que o veículo, ano 2011, tinha sido alugado pelo criminoso de uma mulher, com a desculpa de que seria utilizado para transportar passageiros através de aplicativo. Dois dias depois de fechar o negócio e efetuar o pagamento, é que o corretor descobriu que havia caído em um golpe. Eu estava em casa e tinha trabalhado, já era de noitinha, já era por volta das sete, por aí da noite, sete e meia. Quando eu ia sair para lá de fora, tinha já duas viaturas na minha porta e com a suposta dona do veículo. Como é que foi essa abordagem lá? Aí ele estava procurando, perguntou para mim se eu tinha alugado o carro. Falei, não, esse carro não é alugado não, é meu, que eu tinha comprado o carro. Aí ele perguntou, não, mas ela é a dona do carro? Falei, não, eu sou o dono, eu que comprei o carro. Aí ele falou, não, ela é o dono do carro e alugou o carro para uma pessoa, porque essa pessoa não pagou ela mais. Falei, não, eu comprei dessa pessoa. Aí é onde todo mundo falou, não, então você caiu no mesmo golpe que ela. O golpista que vendeu o carro para o corretor de imóveis é esse aqui, que aparece na foto, tirada pela vítima durante a vistoria do veículo. É Shailon Anderson Pereira Castro Borges. Shailon já é um velho conhecido da polícia goiana. Já foi preso e indiciado por ameaça, estelionato, injúria, perturbação, furto e até crime sexual. Já devia estar fora de circulação, preso há muito tempo, já foi preso, já foi liberado, já foi preso, já foi liberado. Nesses crimes que não tem violência, isso aqui eu não consigo tirar ninguém de circulação. Eles caem uma vez, duas vezes, três vezes. Esse tipo de golpe, segundo a polícia civil, vem aumentando de forma assustadora aqui no estado de Goiás. É que as quadrilhas estão utilizando procurações falsificadas em nome dos verdadeiros donos dos veículos para enganar as vítimas. Nesse caso, em que o corretor de imóveis foi enganado, o bandido conseguiu enganar não só o corretor, mas também a dona do veículo. E segundo a polícia civil, o Shailon conseguiu enganar até na hora de fornecer o endereço. Para a dona do veículo, ele contou que morava no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Já para o corretor de imóveis, que comprou o veículo de Boa Fé, ele contou que morava na rua Orvênia, número 291, aqui no Jardim Novo Mundo, região leste da capital. A polícia civil não conseguiu localizar nenhum dos endereços fornecidos pelo bandido. Nós também viemos aqui ao Jardim Novo Mundo para tentar localizar a rua Orvênia. Através dos aplicativos de GPS, nós tentamos, mas esse nome de rua não aparece em nenhum dos aplicativos consultados por nossa equipe. Ou seja, o bandido enganou tanto a mulher que locou o veículo, quanto o corretor de imóveis que adquiriu o veículo por R$ 5.200. De acordo com o delegado, Isaías Pinheiro, as quadrilhas e criminosos que estão aplicando esse golpe costumam alugar os carros em locadoras ou de particulares, com o argumento de que o veículo vai ser usado para transportar passageiros através de aplicativo. Normalmente, os contratos são feitos pelo prazo de 30 dias. Nesse período, os bandidos fazem anúncios nos sites para atrair as vítimas. O golpe faz duas vítimas ao mesmo tempo. O verdadeiro dono do carro e quem compra o veículo de boa-fé. Por isso, na hora de comprar um carro usado, é bom tomar alguns cuidados. Se vai comprar o carro, se tem o seu dinheiro, procura falar diretamente com a pessoa que está vendendo o carro, faz o depósito no nome daquela pessoa, nunca faça o depósito no nome de um terceiro, porque aí você já vai cair em outro golpe também. Então, o mais difícil é conseguir o dinheiro. Pegar a procedência do carro é o mais fácil. Procura a polícia, procura o Detran. E evitar procuração, né? Não, procuração, principalmente essas procurações feitas no interior, elas são quase todas falsificadas. Chailon, o homem que teria aplicado o golpe no corretor de imóveis, ainda não foi localizado pela polícia civil. O delegado garante que, se for preso, Chailon vai ficar pouco tempo na cadeia. Isso por causa da legislação brasileira. O carro alugado por ele já foi devolvido para a verdadeira dona. Prejuízo mesmo quem teve foi o corretor de imóveis. Somando os R$ 5.200 pagos para o Chailon, mais as taxas de vistoria, confecção do contrato de compra e venda no cartório e pesquisas junto ao Detran, o prejuízo para a vítima chega a R$ 5.500. É frustrante, uma sensação muito ruim, né? Porque eu pensei que eu estava tomando todas as providências legais para poder ver, puxando, vi que estava tudo certinho o carro e depois descobri que você ainda levou um golpe numa situação dessa. Difícil de juntar um dinheiro e quando você consegue fazer isso ainda, você é passado para trás. Muito difícil, muito frustrante. Você tem esperança de reaver esse dinheiro? Eu gostaria muito, né? Mas pelas evidências é difícil, né? Mas para que todos vejam quem é essa pessoa e não caia no mesmo golpe que eu caí.